Clicaste neste vídeo para veres que coisinhas eu comprei nestes saldos? Fizeste muito bem! Continua a assistir porque, quem sabe, talvez encontres a peça que falta no teu guarda-roupa. Desde já não te esqueças de deixar aí o teu like se gostas muito de hauls e não te esqueças de subscrever para não perderes mais vídeos que saiam com as minhas comprinhas. Muito bem, este haul é um haul de saldos sim senhora, mas obviamente também tem coisas que não são de saldos porque nós nunca resistimos a ir aos saldos e comprar só cenas que estão em saldos. Não que isto vos interesse muito, mas é só para vos dizer que eu vou mostrar parte de coisas em saldos e parte de coisas de coleção que ainda estão disponíveis na loja e que vocês se calhar podem gostar. Muito bem, vamos começar pelas coisas que eu comprei em saldo, porque acho que é o que vocês mais querem ver e vamos começar pela Bershka. Bershka, eu comprei estas calças aos quadrados. Eu sei, foi uma compra assim, um bocadinho risky, porque eu estive a pensar muito antes de comprar as coisas e ponderei muito se devia eu não comprar estas calças, mas é assim, eu queria assim umas calças muito confortáveis e que parecessem assim meias de fato treino, mas que ao mesmo tempo não fossem simples e básicas e só cinzentas ou só pretas. Então quando vi estas na zona do homem eu fiquei mesmo, 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 mesmo feliz, porque são tudo o que eu quero em umas calças. São confortáveis, são bonitas e dão para fazer looks quer mais desportivos, quer mais classy. Então eu comprei estas calças no tamanho M. Os tamanhos há mesmo muito poucos, por isso aparecem-se a escolher. Eu comprei no tamanho M e elas ficam tipo perfeitas e elas estavam a 25,99€ e passaram para, eu apontei aqui, 15,99€. Ou seja, umas calças que custavam 30€ passaram a 16€, então eu comprei-as. Vou dizer, comprei este vestido, que foi assim uma compra também muito arriscada. Este vestido é um vestido em rede branco. Eu comprei-o porque eu pensei mais no verão do que propriamente no inverno. Eu pensei que poderia usá-lo um vestido, quer para ir para a praia, porque ele é assim mesmo muito flow e assim de rede, mesmo muito latinho. Então eu pensei, oh my god, vou levá-lo para a praia, vou usá-lo também como saia, porque foi para isso que eu comprei. Como ele tem assim uma rede e uns buracos, eu achei que ficava mesmo fixe para usar assim com uma t-shirt com uma tampagem de uma banda, assim, bué, e depois com umas botas assim que a pedala seguia a ficar o look. Só que não ficou, eu já vos explico porquê. Ele custava 19,99€ e ele estava a 7,99€, ou seja, também foi tipo mais de 10€ de desconto. E basicamente eu não gostei dele porque ele parecia-me um vestido super larinho, super confortável e é muito justo, estão a ver? Eu acho que ele faz-me assim um bocado de barriga, mais do que há que eu já tenho, ok? Por isso eu, sinceramente, não gostei muito deste vestido. Provavelmente ou vou pedir um tamanho acima porque eu pedi o S, acho eu, ou então vou realmente dizer-lhe adeus. Ainda na Bershka e em saltos, e estas aqui, estas calças estão abertas porque eu andei com elas hoje. Eu comprei estas calças de grega todas pretas, elas na verdade são umas leggings, o que é um bocadinho triste porque eu só percebi que elas não tinham bolsos hoje. Foi o primeiro mês que andei com elas e elas não têm as bolsas da frente, só têm de trás. E isso deixou-me um bocadinho triste, mas eu tenho uma loja no Insta, não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma loja no Insta, para quem não segue, é a MariaMDAStore. Têm de respeitar a minha própria publicidade, ok? E como eu estava a dizer, eu vendi as minhas calças justas quase todas na loja e não tinha nenhumas pretas, então eu comprei estas que são umas leggings, mas emita a calça, são leggings de grega, estão a ver? Mas são mais elásticas do que a grega normal, então eu achei que isso era mesmo perfeito para mim. Agora passando para os saltos da Poo, eu comprei esta suete, que é uma suete também de homem, eu quando vi esta suete fiquei mesmo feliz porque ela faz-me lembrar super assim as vibes de universidades americanas e é este tipo de suetes que eu gosto, suetes que pareçam vintage e de universidades americanas e do vosso namorado. Basicamente ela custava 25,99€ e estava a 12,99€ e eu acho que 12€ por uma suete de inverno cardada por dentro e super larguinha e tipo grossa, eu acho que é tipo mesmo um achado, nem na Primark eu encontrei assim suetes de 12,99€ com tanta qualidade. A última compra que eu fiz nos saltos foi outra suete de homem também, pedi no tamanho L e é a minha compra preferida, é esta suete da Coca-Cola. Eu já tinha visto esta suete na nova coleção da Poo e gostei muito, achei super vintage, achei mesmo tipo aquelas suetes dos early 90s, só que era muito cara, era muito cara e eu ia estar a dar 26€ por uma suete, então tipo, deixem passar porque é assim, ok eu gosto mas agora ela estava a 12,99€ também e eu fiquei mesmo muito contente quando vi no site que eles estavam com este desconto, então eu comprei esta suete da Coca-Cola que eu acho que com uma saia de ganga por baixo, assim estão a ver tipo uma midi skirt que vem tipo mais ou menos depois do joelho, uma cima saia de ganga, vai dar um look tão... Esta foi sem dúvida das minhas melhores compras e esta suete assenta muito melhor que esta que eu estou a vestir agora porque esta suete fica com os ombros um bocadinho largos e esta não, ela fica mesmo, mesmo, mesmo muito bonita, fica larga mas não faz aqueles ombros assim de homem, estão a ver? Tipo, como está aqui, pronto, eu achei que fica mesmo bonita e foi sem dúvida a minha compra preferida deste haul e mais uma vez é cardada por dentro, super cantinha, eu amo A primeira coisa que eu vos vou mostrar é este vestido da Stradivarius, meus preços estão todos aqui apontados porque a Maria é uma confusão, este vestido custou 19,99€ e é o tamanho M, eu comprei na Stradivarius, eu sei que este vestido foi muito caro mas se calhar vocês até o encontram em saltos agora, com colas de alta por baixo, colas altas por baixo e com um sobretudo por cima, este é tipo o look que eu mais tenho usado no inverno e ele é assim de rendinha e vai até mais ou menos até ao joelho e eu achei mesmo muito, muito bonito e muito delicado, o tecido é super, super confortável e pronto, é assim, de 19,99€ por um vestido até ao joelho é caro mas pronto, eu achei que queria mesmo fazer um vestimento, a minha irmã tinha um e eu estava sempre a usar o da minha irmã então decidi comprar um para mim. Stradivarius passamos para a loja que vocês mais gostam que é a Primark, na Primark eu fiz tipo uma das melhores compras de sempre mesmo, eu comprei duas peças mas eu já as tenho usado imensas vezes, então basicamente a primeira coisa que eu comprei foi esta suete, esta suete eu vi lá muito sozinha, só estavam duas no cabide penduradas e eu pensei, oh my God, vou ver o que é que isto é, é linda, é mais uma vez aquela vibe da suete que eu estou a usar tipo super American, super assim, tipo das casas desportivas, dos colégios, então eu gostei mesmo muito, esta aliás, esta é mesmo a imitar o meu suete de um colégio, diz aqui New York College Division, pronto, não interessa mas esta suete também é cardada por dentro, querem saber quanto é que ela me custou? Doze euros. Quando eu comprei na Primark foi exatamente para usar com a minha suete, eu já meti umas fotos no Insta com este look, que foi esta saia aos xadrez castanha e preta, esta saia é, digamos, eu diria que ela é um bocadinho curtinha, vamos ser sinceros, ela é um bocadinho curtinha, só que ela fica muito larguinha então, dá sempre para vocês puxarem um bocadinho mais para baixo e estarem mais compostas. Esta saia só tinha, eu logo que a vi, eu pensei, eu vou levar isto para meter com a suete só que a saia só havia no tamanho 40 e 40 para cima, só que eu peguei nela e eu, isto é um tamanho 40 e me tem a minha frente e ficava larga, mas parecia que era tipo perto do meu tamanho e quando eu levei, ela assentou-me perfeitamente, por isso, sinceramente, não confiem muito nos tamanhos da Primark, porque isto não é um 40 em planeta nenhum isto deve ser tipo um 38 de cinta, porque assentou-me mesmo bem, ficou assim larguinha, mas assentou-me bem, por isso, esta foi a minha segunda compra também 40 e custou 8 euros, 8 euros esta faquinha saia. Vamos voltar à Bershka, só que sem ser compras de saldos, foram compras que, pronto, não estavam com desconto eu fiz uma das melhores compras na Bershka, que foi este sobretudo, rosa, vocês já devem ter visto este sobretudo muitas vezes, eu estou imensas vezes colando no meu Instagram, tipo imensas vezes, ele é o tamanho M e custou 29,99 euros, eu até nem achei muito caro, o sobretudo é super quentinho super, super quentinho, olhem, é forradinho por dentro e por fora tem, assim, uma espécie de polinho, por isso, tem uns bolsos bueda grandes, que é tudo o que eu preciso na minha vida e eu gostei mesmo dele e ando sempre com ele, I mean, é rosa e qualquer coisa que vocês ponham por baixo vai ficar fofinho, então, dando compra. Ainda na Bershka, eu comprei uma coisa que, como já foi há algum tempo, eu não posso ir trocar, mas eu estou, assim, levemente arrependida de ter comprado isto. Basicamente, é esta suete, assim, punkzona só que o único problema é que ela é um crop top, ou seja, ela acaba mais ou menos perto do umbigo, um bocadinho depois mas eu não gosto muito desse tipo de suetes, porque eu não consigo nem pôr por dentro, nem usar como crop top porque eu não gosto mesmo, eu, tipo, não consigo usar suetes, assim, muito curtas. Então, eu só consigo usar com saias ou com as minhas jardineiras, com calças e coisas desse género, eu realmente não gosto muito. Ela é o tamanho M, se ela se calhar fosse o tamanho L, ela era, dava melhor, mas não havia. Então, este é o tamanho M e custou 9,99€, também não foi muito cara, mas ela não é muito quente. Então, pronto, temos de ter isso em atenção, ela nem sequer é cardada por dentro, é, assim, um tecido mesmo fininho. Por isso, eu estou, assim, meia arrependida, meia feliz por ter comprado, eu nem sei. Por último, mas não menos importante, estamos de volta à PUL, mas fora das compras de saltos, eu comprei esta camisola de cola alta, exato, é da PUL e é o tamanho M e custou 12,99€. Querem perceber o quão diferentes as coisas podem ser? Ai, mire, esta camisola custou 2,99€, é uma camisola super fina, cor de roda, assim, do lãzinha, mas é fininha, de cola alta e uma suete de homem cardada por dentro, com salto, está 2,99€. Por isso, o meu conselho do fundo do coração é vocês esperarem sempre pelos saltos e cada vez eu percebo mais isso, mas eu precisava mesmo de uma cola alta, então tive de ir lá mais cedo, tipo, antes dos saltos, para comprar, porque as minhas camisolas de cola alta já estão a ficar todas rotas, todas velhas, todas feias, então eu comprei esta cor de rosinha até para usar como sobretudo, por isso, pronto, vamos usar o de cola alta normal, 2,99€. E pronto, pessoal, foi este o meu haul, eu espero que o vídeo não tenha ficado muito grande, porque eu tinha ainda algumas coisas para vos mostrar, tentem ser rápida, por isso espero que sim. Não se esqueçam de desmagar o like se vocês gostaram deste haul e quiserem ver mais aqui no canal e subscreve, porque na próxima semana vocês vão me pedir imenso. Na próxima semana sai um vídeo sobre artes, pessoal. Não precisam de me pedir mais, vocês vão adorar o vídeo da próxima semana, por isso se tu não quiseres perder, mesmo que não sejas de artes, subscreve o canal para não perderes pitada e eu vejo-te no próximo vídeo. Tchau! Tchau!